Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus pela sua bondade, pela bondade do Senhor, por estarmos aqui louvando e bem dizendo o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, vamos direto ao fundo, diante do que nós já temos ouvido, vamos continuar lendo a palavra praticamente na mesma linha em que estávamos ouvindo. Hoje é noite de festa, louvado seja o nome do Senhor, pelo que Jesus fez por nós, mas engrandecido seja Deus. Inicialmente queremos ler em Samuel, ainda no primeiro livro, os irmãos, queremos acompanhar. Primeiro livro do profeta Samuel, diante, ou também digo, do que nós estávamos ouvindo por através do nosso irmão Francisco. Capítulo 2, versículo de número. Louvado seja o nome do Senhor. Para ganharmos tempo, eu gosto de ler o contexto, mas vamos ao verso de número 25. É uma pergunta de Eli, o velho sacerdote, que como está escrito no verso 22, é que Eli já era velho, bendito seja o nome do Senhor. Mas dá para ler o verso 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Era, porém, Eli já velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus. Versículo 24. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Que situação, né, irmãos? Verso 25. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Que tristeza. Que quadro. Que situação. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, 2. 2, capítulo 2, do 22 ao 25. Às vezes a gente ouve que, meio que, comentários de que o velho ali, que era o sacerdote da época, né, o sumo sacerdote naqueles dias, a gente aqui e lá ouve que ele não disse nada aos filhos. Mas não, não é assim. Ele chamou os filhos, a divertiu eles, disse que o que eles estavam fazendo, e que o irmão lembra, queridos, no verso 22, os jovens sacerdotes traziam as mulheres, e diz a nossa tradução que lemos aqui, a nossa não, a tradução que lemos, que as mulheres vinham em bando para a tenda da congregação. Sabe o que é isso dizer, irmãos? Para que fosse hoje, comparando para entendimento, aqueles dois jovens, né, ele era o pai, o sumo sacerdote, e os seus filhos eram sacerdotes auxiliares. Numa comparança, pelo amor de Deus, ouça o que eu vou dizer, numa comparação para que nós compreendamos, aqui nós temos pastor Mendonça, irmão Jorge e irmão Luiz. Era como que nós fôssemos filhos do pastor e tivéssemos trazendo mulheres para dentro do templo, aos bantos. Essa era a prática daqueles jovens. E o pai dele chamou, não é isso que diz, o versículo seguinte, e disse, não, meus filhos, não é boa a fama que eu estou escutando. Vocês estão fazendo o povo do Senhor pecar. Mas o 25 é o que a gente quer meditar a partir dele, irmãos, aí vejamos essa pergunta do velho Eli. Pecando, versículo de número 25, 2 do segundo, 1 do livro de Samuel 2, 25. Pecando o homem, se é o pai, perguntando aos filhos diante do que eles estavam praticando. Estavam transformando. Hoje a gente leu, foi citado na escola dominical, lá no templo, Jesus reclamou que nos dias de Jesus estavam fazendo da casa do Senhor casa de negócio. Pior que isso, os filhos de Eli estavam fazendo a casa de Deus. Pois bem, aí um velho fala para os seus filhos, faz a seguinte pergunta, meus filhos, pecando homem contra homem, os juízes os julgarão. Lembra o irmão, você estava trazendo a tonda, aqui trazendo, né, a meditação, de que se tem dois irmãos aqui, que teve um arranho, um negócio, se conserta. E vai dar certo. Mas isso é pecado de homem com homem. O velho pergunta, pecando homem contra homem, ou melhor, ele diz, né, os juízes os julgarão. Aí ele pergunta agora, pecando porém, o homem contra o Senhor. Aí ele pergunta, quem rogará por ele? Quem? Hein, Mãe Saliano? E agora? Vejamos essa pergunta nos dias do profeta, o melhor, nos dias de Eli. Ele faz essa pergunta a seus filhos e nós estamos lendo-a. A história da Bíblia, irmãos, é uma história que traz à tona, desde o começo, o pecado. Quem estava no domingo, ouviu a exposição iniciada pelo irmão Rogério e na sequência pelo nosso presbítero, o nosso irmão Rogério. E eu quero voltar lá ao 3, diante dessa pergunta de Gênesis, mas eu vou ler apenas o versículo de número 21. Porque, queridos, o homem peca desde o começo, isto é, porque Gênesis é início, o começo, né? E toda vida, irmãos, que o homem peca, é preciso que alguém inocente derrame sangue. Vejamos, Gênesis 3, versículo de número 21, depois da conversa que foi bem explanada domingo anterior, vamos só dar sequência. Gênesis 3, 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de quê? De peles de animais. Mãe Luiz, o que é que tem a ver isso aí? No verso 7, diz que quando os olhos deles foram abertos, versículo de número 7, eles se olharam e viram que estavam nus e fizeram o quê? Fizeram para si aventais de folhas e mato e figueira. Eles fizeram folhas, ou melhor, vestes aventais de folhas e figueira. Confere? Confere aí no versículo de número 7. Mas sabe o que isso demonstra, irmãos? No verso 21, que Deus não aceitou aquelas vestes. Mãe Luiz, cadê o bicho derramando sangue aí? Nas férias, irmãos. Ou dá para extrair pele de um animal sem matá-lo? É que é aquela interpretação parecida. Aqui tem sacrifício sem chamar sacrifício, é disso. Lembra? É como ter oveira sem ter a palavra oveira no Salmo 23. O verso 21 está falando de sacrifício sem usar a palavra sacrifício. Se não releamos, ó, e fez-lhe o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, isso depois que pecaram, depois que eles estavam vestidos com folhas de figueira, que eles haviam feito com as próprias mãos, isso traz o significado de justiça própria, de querer consertar o seu próprio erro, mas o verso 21 também esclarece que Deus não aceitou aquilo. porque diz o verso 21, e fez-lhe o Senhor Deus para Adão e sua mulher túnicas de peles de animais. E outra vez, se só dá para tirar a pele de um animal para fazer túnicas se tiver o matado antes. então, o pecado do homem, animais inocentes já começam a derramar sangue desde o reino. Porque, como os irmãos sabem, a Escritura diz na Carta aos Hebreus que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Amém? Deus instruiu por através de Moisés em Levítico capítulo 4, Levítico é o terceiro livro, capítulo 4, versículo de número 27, o que muitos irmãos já conhecem, porém, nós temos até hoje pessoas que vão cear pela primeira vez, que já podem ter lido, é verdade, mas quem sabe não leu ainda. temos novos convertidos em nosso meio. E se você ainda não leu, eis a oportunidade de ler pela primeira vez, estou me referindo a novos convertidos, porque tem quem vai cear pela primeira vez aqui hoje, pronteiro ali, a nossa irmã. Foram batizados oito. Teve uma que levantou a mão ali, mas já está bem o tempo de casa, mas tudo bem, aceita, né? Louvado sem nome do Senhor. Mas tem novos convertidos no meio. Então, por isso, se você já leu e conhece, já sabe de cor, graças a Deus por isso. Mas se você quiser acompanhar, vejamos a instrução que Deus deu, concernente a pecados cometidos, o que Deus ensinou por através de Moisés. Eu disse Levítico 4, verso 27, tá bem? Vamos olhar? E se qualquer outra pessoa do povo da terra, fizer o que, irmãos? Pecar. como o nosso irmão estava falando, se alguém pecar, irmãos, tá extinguido, se alguém pecar, não tem mais solução, nem na lei era assim. Ó, verso 27, do capítulo 4. se qualquer outra pessoa do povo pecar, pessoa do povo da terra pecar, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e for culpada, perceba que o verso não para aqui. Nessa Bíblia que eu tô lendo, tem ponto e vindo, isso é, continua, versículo 28, ou se o seu pecado no qual pecou for notificado, então, ó, a pessoa pecou e foi notificada, foi denunciada, tá certo? Fará o quê? então, trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou. Olha, irmãos, outra vez, as pessoas pecam e sangue inocente é derrubado, estão percebendo? O que que tem a ver a cabra com o pecado das pessoas? Mas, está aqui a instrução, se alguém pegar, traga uma cabra. Versículo 28, e fará o quê? E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado e decolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e apurará sobre as pontas do altar do holocausto e todo o resto do seu sangue derramará a base do altar e tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico e o sacerdote queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor e o sacerdote fará propiciação por ela e lhe será perdoado o pecado tem perdão irmão lembra? nosso irmão estava falando se filhinhos estas coisas vos escrevo para que se não peque mas se alguém pecar não se acabou irmão não está extinguido nem lá nem agora não é isso porque você está falando nem lá nem agora porque lá era a antiga aliança hoje nós estamos vivendo a nova aliança louvado seja o nome do Senhor mas perceba vejamos que nem lá quando alguém pecava se matava se distinguia agora sempre alguém inocente pagava porque preciso era a instrução é preciso era que sangue inocente fosse derramado queridos irmãos e os israelitas se acostumaram a fazer isso mas se acostumaram mesmo glória a Deus no livro de Isaías eu vou só citar capítulo 1 do 1 ao 17 a gente vê que o povo sacrificava já já virou um hábito mas eles estavam sacrificando de maneira tal que Deus não recebia mais vejamos Isaías 1 versículo 10 Isaías bendito seja o nome do Senhor capítulo 1 versículo de número 10 a seguir é é tempo início mas precisamos ser um pouco ágeis apesar de não dá para ensinar a Bíblia ou meditar nela as carreiras dá para perceber a gente vem com partes para ter uma compreensão do contrário pois bem Isaías capítulo 1 versículo 10 ó ouve a palavra do Senhor Isaías 1 10 vós príncipes de Sodoma prestai ouvidos a lei do nosso Deus vós o ó povo de Gomorra olha vejamos essa pergunta Deus instrui lá como fazer quando pecar correto aí vejamos o verso 11 isso é uma pergunta de Deus por através do profeta de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios quem diz isso diz o Senhor peraí Deus não instruiu instruiu e como é que agora ele está perguntando essa pergunta ó Isaías 1 11 de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios diz o Senhor veja outra frase irmãos já estou farto dos dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédeos e não folgo com sangue de bezerro nem de carneiro nem de bodes sabe o que isso está dizendo irmãos que Deus já estava cheio já estava sacrificando sabe sem o legítimo sentimento e Deus nos dias do profeta Isaías já não estava mais recebendo que coisa porque já era uma coisa costumeira eu fazia ou melhor se fazia aquilo presbítero já estava se fazendo tipo por costume sabe é bora é o que a palavra está dizendo versículo 12 quando quando vim para comparecer perante perante mim isso é Deus falando quem requereu o isso da vossa mão que viesse pisar os meus átrios não é umas perguntas sabe não tragais mais oferta de balde sabe o que é de balde irmãos em vão Deus está dizendo olha não tragam mais oferta em vão sabe o que isso está dizendo eu não estou recebendo esses sacrifícios que é isso irmãos é o que o texto está dizendo não tragam mais oferta de balde o incenso é para minha abominação enquanto que se lê que quando noé desce da arca que faz o primeiro culto o primeiro sacrifício aí diz assim e Deus cheirou o cheiro suave aí aqui Deus já não está mais cheirando não está recebendo que é isso que está acontecendo ou melhor que estava acontecendo naqueles dias né e também aí versículo 13 não traga ou seja não tragam não venham mais com isso mas ele construiu lá em levítico e em outras partes mas vamos continuar lendo o texto versículo 13 não traga as mais ofertas de balde o incenso é para mim abominação e também as festas da lua nova os sábados e a convocação das congregações não posso suportar iniquidade nem mesmo o ajuntamento solene já pensou irmãos Deus não estava gostando dos cultos o que é que estava acontecendo ali irmãos vamos continuar lendo versículo 14 as vossas festas da lua nova as vossas solenidades as aborrece a minha alma que coisa irmão o povo se reuniu em festas e que Deus havia determinado todas essas festas mas para Deus era uma agonia Israel estava diferenciando isso que coisa terrível já me são pesadas vejamos isso é Deus falando olha os cultos de vocês para mim Deus dizendo lá é os israelitas irmãos isso aqui não é Deus dizendo para outras nações não é ao seu povo ao seu povo por através de Isaías já estou cansado de as sofrer pelo que quando estendeis as mãos escondo de vós os olhos que coisa irmão que quadro já pensou se orar a Deus e Deus esconder os olhos sim quando multiplica as vossas orações não as ouço porque as vossas mãos porque tudo isso irmãos porque as vossas mãos dizia Deus por através do profeta estão contaminadas ou cheias de sim aí ele diz no 16 lavai-vos purificai-vos vejamos essa palavra irmão Deus dizendo por através do profeta Isaías lavai-vos purificai-vos tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer então irmão Francisco o texto está me revelando que era por essas atitudes que Deus não recebia mais nem mesmo os sacrifícios aqueles animais que nos dias do profeta Isaías estavam sendo mortos irmãos a minha estavam sendo mortos e vão porque eles traziam os animais mas de fato como dizia irmão Francisco não havia legítimo arrepentimento então não adiantava sacrificar irmão Francisco porque as mãos deles os atos dele para as irmãs irmão Miranda os atos do povo eram contrário do que eles faziam eles até faziam mas os atos diziam outra coisa isso nos faz lembrar que Jesus disse uma vez esse povo me honra com seus lábios mas o seu coração está muito longo é como aquelas vezes a gente dizia assim a gente está aqui só o corpo uma cabeça está lá sei lá onde pode acontecer porque Jesus nessa linha Jesus disse assim porque onde tiver o seu tesouro o seu coração vai estar lá se você tiver um bocado de ouro em casa você está aqui mas meu Deus será que vão roubar será que vão entrar se a sua mente não consegue se libertar para oh Jesus estou aqui isso é tremendo e eu não sei o que está no seu coração e nem preciso saber muito menos você do meu agora nós estamos diante do Deus que sabe de tudo lembra do salmo ainda a palavra não chegou na nossa boca e eis que tudo conheces glória a Deus voltando ao texto irmão diante desse negócio versículo 17 aí Deus começa a instruir aprendei a fazer o bem praticai o que é reto ajuntai ou melhor ajudai o oprimido Deus está começando a dizer façam assim mudem as vossas atitudes nos profetas geralmente a gente lê Deus diz assim esquadrinhai os vossos corações e observai os vossos caminhos o que Deus está dizendo ei menino Luiz olha para tu mesmo isso chama-se de autoexame autocrítica é o texto que o irmão já adiantou que vai ser revido novamente para participar do pão eu não posso olhar para o irmão lateral não olha Luiz para Luiz mesmo e olha lá de Raul para lá de Raul mesmo não tem nada a ver com Luiz no rato da ceia ia caindo mas é isso mesmo o abate seja o nome do Senhor percebe irmão é assim que é irmão é assim que é presta atenção é Deus falando aí aí o povo estava daquele jeito mas tem que perceber que no 17 irmão 16, 17 Deus está instruindo o que fazer aí no 18 a gente lê vinde então eu acho lindo esse negócio de Deus irmão porque o povo com aquele daquela forma mas Deus não disse saia de perto de mim não Deus diz assim venham venham a mim ou vinde então aí a maioria das versões é RC diz Iarguime sabe o que é isso dizer irmãos se você pega uma uma tradução mais explicativa aí vai estar assim vinde vamos conversar sobre o assunto Deus está dizendo assim vocês estão tudo impuros mas vamos sentar vamos conversar vem Iarguime e veja o que a gente vai ler agora irmão diz o Senhor venham aqui vamos sentar vamos conversar aí ele diz ainda que os vossos pecados sejam como vermelhos ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata um vermelho forte eles se tornarão brancos como aleluia a neve tem solução o homem peca mas tem solução desde que venha sentar e conversar e ele repete o mesmo assunto e diz ainda que sejam vermelhos como o carmes aí esse carmes que é o vermelho com a tonalidade mais forte ainda aí ele diz se tornarão como a branca lã é daqui certamente é daqui que sai o hino algo mais que a neve algo mais que a neve que Deus é esse irmão que se pega mas ele que chama para conversar é ele irmãos lembra de domingo adão erra e se esconde e Deus fica dizendo adão onde você está aleluia o presbítero aliás também trouxe também trouxe na mesma linha o 15 de Lucas o homem que tem sem ovelha e perde uma e ele que vai atrás já que se perdeu Jesus disse porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido é por isso que você está aqui é por isso que eu estou aqui porque quem buscou foi ele não eu ele não você ele mas ele foi quem nos buscou a gente não queria esse negócio mas ele nos buscou Israel como a gente estava lendo estava no quadro que estava e ele chama mas irmão e esse negócio que Deus mandou purificar como é isso venha comigo se você quiser a provérbios 20 bendito seja o nome do Senhor eu acho bom conferir porque a gente não erra sabe e o crê é pelo ouvir e ouvir a palavra provérbios 20 versículo de número 9 vejamos essa pergunta irmãos é uma pergunta que não tem exclamação mas ele diz assim ó provérbios 20 verso 9 quem poderá dizer dois pontos quem poderá dizer o que purifiquei o meu coração e limpe estou do meu pecado ó ó eu sou o cara só se for o cara feio essa pergunta é tremenda quem pode dizer quem pode dizer o que mas irmão Luiz de lá Deus mandou purificar sim aí o escritor aqui está perguntando quem poderá dizer purifiquei meu coração e limpo estou do meu pecado a pergunta da Bíblia é você pode dizer isso que você mesmo não não e agora lembra do Éden sangue inocente foi derrubado Deus instruiu que trouxesse uma cabra ou um cordeiro ou um cabrito tinha momento que era uma uma novinha mas para esse negócio não ficar longo primeira Coríntios que o tempo também está chegando capítulo 6 primeira carta aos Coríntios capítulo 6 louvado seja Deus bendito nome de Jesus e versículo de número 20 capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios aleluia o 19 de Bônus diz assim ou não sabeis a aposta está dizendo assim será que você não sabe 1 Coríntios 6 19 ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que você não é de você mesmo aleluia isso é grande demais irmão vejamos essa pergunta o aposta está dizendo assim será que você não sabe o que você é aleluia aí ele continua e diz ou não sabeis que o nosso corpo esse corpo aqui sabe o que ele é irmãos segundo o que nós estamos lendo e você está conferindo aí na sua Bíblia o templo sabe de quem do Espírito Santo eu sei isso é grande demais que dá limpa a gente da glória mas é o que era para a gente fazer glória a Deus porque eu sou a morada de Deus Davi você lembra eu vou citar quando ele botou no coração fazer o templo Deus disse assim tudo bem Davi você quer fazer eu vou deixar mas eu vou dizer uma coisa a você eu não vou morar dentro disso aí não era muito lindo muito maravilhoso tinha muito ouro mas Deus disse logo a ele eu não vou morar aí sabe onde é que Deus quer morar irmão dentro de você meu Deus ou vocês não sabem aleluia que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós e esse Espírito não é proveniente de Deus e ele diz mais e que não sois de vós mesmos e agora vejamos o verso 20 porque fostes comprado olha irmãos que coisa tremenda por bom preço comprado irmão é é o que está lendo é o que está escrito porque fostes comprados por bom preço glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a Deus sim irmão Luiz e que preço é esse é irmão Paulo não diz aqui e precisamos nos recorrer de outro texto venha comigo primeira carta do apóstolo Pedro capítulo de número 1 bendito seja o nome de Jesus eu gosto disso irmãos eu gosto que a Bíblia fale por ela porque aí a minha opinião não tem lugar aqui é a palavra de Deus que se explica é assim mesmo percebe aqui nós lemos posto comprado por bom preço que preço é esse sei que muitos já sabem mas que tal a gente reler primeira carta de Pedro capítulo 1 a partir louvado seja o nome do Senhor do versículo de número bendito seja o nome do Senhor primeira carta de Pedro versículo 17 a gente lê e se invocais por pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais ele está dizendo olha a tradição religiosa dos vossos pais não resgatou você não então foi com o que o apóstolo Pedro no verso 19 ele diz mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vocês e porém pelo despor Jesus crentes em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus e para terminar Apocalipse capítulo 5 louvai que engrandecido seja o nome do Senhor foste comprado por bom preço glorificai pois adeus no vosso corpo olha o que a gente vai ler agora Apocalipse 5 versículo 8 e havendo tomado o livro os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante de quem do cordeiro lembra que Deus instruiu que sacrificasse animais e olha o que ele está lendo aqui a gente leu Pedro dizendo que nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo como o sangue de um cordeiro imaculado e o cordeiro já aparece aqui de novo tendo todos eles árvores salvas de ouro cheios de incenso que são as orações dos santos e eles cantavam irmãos os seres celestiais cantavam a Jesus isto é cantavam ao cordeiro o que era que eles diziam qual era a letra do hino versículo de número 9 e cantavam um novo canto dizendo digno és de tomar um livro e de abrir os seus senos sabe por quê? porque foste morto e com o teu sangue com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra esse foi o preço irmão eu custei você custou para Deus um alto preço o sangue do seu filho derramado na cruz do calvário que Deus ame oune-nos 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 oune-nos